Que soft skills que o profissional de TI moderno, contemporâneo, precisa ter para atender todas essas necessidades que vocês estão comentando? Que preparação é essa? Que perfil de profissional é esse? Como ele tem que se adaptar? Diga lá, Linus. É, eu comentei um pouco antes já, para nós aqui no Grupo DAS, conhecimento de negócio seria o ideal. Hoje a gente tem excelentes profissionais de TI, mas aqueles que de fato conhecem o negócio como um todo não são tantos. Então, conhecimento de negócio é um. O outro que eu vejo super importante, a DAS trabalha muito isso, a questão da colaboração. Esse é outro ponto que, para você trabalhar em time, você precisa ter um espírito colaborativo. E o terceiro eu vejo profissionais com capacidade de entrega. Muitas vezes são ótimos profissionais, tecnicamente ou de negócio, mas aquele profissional que consiga entregar. Ao final, entrega. Então, esse é um ponto que eu vejo como um dos primordiais dos soft skills que o profissional precisa ter. Conhecimento técnico, obviamente, de negócio, obviamente, mas colaboração e capacidade de entrega. E aí